Vocês já se perguntaram como a gente monitora a qualidade da água do nosso estado? Aqui é o Rafael, encarregado do Laboratório da CETESI de Taubaté. Um dos testes importantes que a gente faz é a determinação de nitrogênio. O nitrogênio pode vir de vários lugares, como esgoto, fertilizantes, dejetos animais e até mesmo a decomposição natural da matéria orgânica. Ele é essencial para a vida, mas em excesso pode causar problemas ao meio ambiente. Para medir o nitrogênio, a gente começa por um processo chamado digestão, que é como se a gente quebrasse o nitrogênio em uma molécula menor. A amônia, que é mais fácil de medir. Depois da digestão, a gente destila a amostra, que é a separação da amônia da água através do vapor. Por fim, a gente faz a titulação, que nada mais é do que a contagem da amônia que a gente separou na destilação, descobrindo assim a quantidade de nitrogênio. A CETESI trabalha para proteger a saúde do nosso estado, ajudando a monitorar a qualidade da água. Siga a gente nas nossas redes sociais para saber mais do nosso trabalho. Tchau. Tchau.